Ontem os salários do prefeito de Toledo, vice-secretários e vereadores voltaram à pauta na Câmara ali da cidade. A nossa equipe esteve por lá acompanhando todas as discussões e queremos saber. E aí, vai ter aumento? Não vai? Quem é que vai ganhar um pouquinho mais? Quanto vai ser esse pouquinho mais? Vamos acompanhar na reportagem. A votação foi para aumentar os salários do prefeito, vice-secretários e dos próprios vereadores. O presidente da Câmara justificou a proposta. Nós temos aqui a estratégia da saúde da família com 29 médicos. Desses 29 médicos, 6 pertencem ao mais médicos e 23 do município. Desses 23 médicos hoje, 16 deixam de receber os seus salários justamente pelo redutor constitucional, que é o limite do salário do prefeito. Veja bem, se nós temos 23 médicos e 16 não recebem, a nossa preocupação é como que fica essa estratégia da saúde da família se esses médicos deixarem de trabalhar justamente porque não recebem aquilo que nós, lá no passado, aprovamos as suas carreiras e mostramos que teria condição de estar recebendo hoje um valor que não recebe. Na plateia, alguns moradores acompanharam a sessão, inclusive membros do Conselho Municipal de Saúde. A gente quer que se desvincule esse aumento, que se crie um plano de carreiras e salários para os médicos para que não haja todo ano essa situação que fica jogando uma categoria que é muito importante para o município, que são os médicos. De forma alguma, a gente está contra o direito deles, que eles têm esse direito. Mas eu acho que, como tudo nesse mundo, há como melhorar, né? Se é possível fazer algo no sentido de contemplar a categoria dos médicos, que se faça. Hoje, o prefeito de Toledo recebe pouco mais de R$ 26.500,00 por mês. No ano passado, um reajuste de 25%, aumentando o valor para mais de R$ 31.000,00, chegou a ser aprovado. Mas foi suspenso pela Justiça a pedido do Ministério Público. No mês passado, o Tribunal de Contas do Estado também julgou o aumento e considerou o reajuste inconstitucional. O projeto aprovado agora é uma nova tentativa de aumentar os valores aos poucos, com dois reajustes em 2025 e mais um em 2026, chegando a R$ 33.740,00. Para o vice, o salário passaria de R$ 13.200,00 para R$ 18.221,00. Para os secretários, dos atuais, R$ 11.278,00 para quase R$ 14.500,00. O que está acontecendo aqui é usando dos médicos para aumentar o próprio salário. Isso não pode acontecer, isso não existe. O que está sendo feito aqui hoje, estão carneando relativamente o salário dos médicos, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, essa conversa, esse discurso de que temos que aumentar o salário do prefeito e, consequentemente, de vereadores não existe, eles estão aumentando em quase R$ 2.000,00 o próprio salário. E, consequentemente, muitos falam mal disso, mas não devolvem para o caixa público. Eles falam mal, sobem na tribuna, falam um monte, mas não devolvem o valor. Então, cadê a honestidade? Falar discurso é uma coisa, mas na teoria mesmo não acontece. Reajuste salarial do prefeito, vice e secretários em primeira votação não foi aprovado. Já o reajuste salarial dos próprios vereadores, esse sim teve um resultado positivo para eles. Foram 10 votos contra o aumento para o prefeito, vice e secretários e apenas 8 a favor. No caso dos salários dos vereadores, o placar foi de 10 a 9, contando com o voto do presidente. Na verdade, historicamente, a Câmara de Toledo sempre fixa o subsídio de 50% do salário do deputado para os vereadores. Desde 2016 não havia uma fixação com valor a maior, justamente porque os deputados não reajustavam seus salários, seus subsídios. Com a aprovação em 2022 na Câmara dos Deputados, aqui na Assembleia Legislativa, permitiu com que o salário dos vereadores fosse fixado para a próxima legislatura, num valor a maior, corrigindo uma inflação desde 2016 e já pensando mais 4 anos para frente. Dar o aumento, respeitar os próximos legisladores, sim, mas com um valor, olha, com um valor que justifica a sociedade. Crise econômica nós temos, nós somos um município rico, sim, mas nós temos que justificar as políticas públicas mais em favor da nossa população. E eu não concordo com um valor aproximado de 4 mil em um ano para os próximos vereadores. Hoje, 13.412 já é suficiente. O aumento dos salários do prefeito foi arquivado e este ano não volta a ser discutido. Mas a segunda votação do aumento dos vereadores será na próxima semana. Nós, principalmente, o empresariado de Toledo hoje, está sendo massacrado, porque isso aí vai influenciar nós lá. É uma vergonha que está acontecendo aqui hoje, em vergonha. Eu acho que, tipo assim, tem bastante coisa que a gente necessita de estar fazendo, né? A gente vê na cidade e tal, tal momento difícil para todo mundo, né? Então, acho que, como disse, dividir um pouco, fazer o que tem que fazer, seja na área de saúde, seja na área escolar, eu acho que é bem importante. Eu acho a mesma coisa, eu acho que a população precisa bem mais, em primeiro lugar, né? A população, daí depois, eles. Eles ganham bastante já, né? Tá bom. Eles pedem voto, né, mas na hora de fazer as coisas que o povo não faz, né? É meio difícil na situação do Brasil hoje, aumentar salário, né? Eu acho que eles estão um pouco confortáveis, né? Trabalhar um pouco mais e pegar e com o salário que está, já está bom, né? Vamos fiscalizar mais aí em Toledo, hein, vereadores? Mas eu gostei do equilíbrio, viu? Porque 10 votaram a favor, 8 votaram contra esse reajuste aí, esse aumento e tal. Então, isso quer dizer que a gente está num equilíbrio, né? Entre os nossos fiscais e os nossos parlamentares em Toledo. Mas, talvez, esteja faltando um pouquinho mais de atenção à cidade de Toledo, às demandas de Toledo, porque a gente tem recebido muitas reclamações. São coisas muito básicas, que talvez o fiscal oficial do município, que nesse caso aqui é o vereador, está deixando a desejar. Então, a sociedade precisa estar atenta. Se de um lado eles estão tendo esse reajuste, a justificativa seria o trabalho é muito bem feito, o trabalho é bem realizado e o povo que está pagando, que está bancando isso aí, também está satisfeito. Então, o povo tem que acompanhar todas essas discussões, essas decisões e cobrar que esse pagamento, que esse salário, que esse ordenado se justifique em serviço, em representatividade. Vocês foram eleitos para isso.